Tá piscando, tá gravando, salve, salve, bom dia, bom dia, firmeza total. Hoje, terça-feira, nossos vídeos estão um pouquinho atrasados, mas tudo certo. Vou mostrar pra vocês aqui mais um trabalho que a gente faz aqui na tala, né, que se torna o nosso diferencial também. Essa BMW R1200GS, por exemplo, ela sofreu uma queda e bateu esse coletor, né, o coletor ficou todo dia amassado. Então, dificilmente ele arrumaria um escapamento BMW, né, se ele fosse comprar uma peça dessa aqui zero, imagina quanto que ele ia gastar, né. Então, nós temos esse serviço aí diferenciado pra atender ao cliente, não importa que marca que é, o que tem que ser feito. Então, fizemos uma curva, fizemos a solda aqui, né, utilizamos a flange original dele e fizemos a solda, né, Lógico que a nossa solda não vai ser igual a de uma BMW, mas na atual circunstância, você vê, cobrei um trabalhinho desse aqui, 300 reais, né. Então, onde que o cara ia arrumar um negócio desse? Dificilmente. Beleza? Então, mais uma moto aí colocada na rua, em perfeito estado, graças aí a nossa boa vontade e com o nosso espírito de colaborar com o cara da moto, inclusive no preço diferenciado, beleza? Acesse o nosso site, na aba esquerda lá, vai ter pra você fazer a sua inscrição de moto filmadora no nosso evento do dia 3 de setembro. Tem as regrinhas lá, você tem que ter dois meses de canal, pra você ter um espaço lá, né, com uma mesinha, colocar suas coisas. Então, você tem que ter dois meses de canal, pelo menos um vídeo relacionado à motocicleta e você faz sua inscrição e deixa os seus dados lá e a gente vai arrumar um espaço pra você ficar no evento, beleza? Beleza? Obrigado, obrigado, até o próximo vídeo.